Olá meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim meus amores hoje eu vim aqui ó trazer um salpicão para vocês simples delicioso e facinho para você levar aí na sua mesa de fim de ano de Natal né me falem aí que dia que você gosta de qual dia que você gosta né de fazer o salpicão no Natal ou no ano novo deixe aqui nos comentários para mim então aqui gente eu tenho um peito de frango já cozidinho tá temperado aqui eu tenho uma cenoura ralada uma latinha de milho 150 gramas de presunto e de ó de mussarela e de presunto ó cortadinha assim eu pedi fatiado tá gente então eu cortei assim mas se você quiser em cubinho também não tem problema e maionese de sua preferência e aqui as queridinhas maravilhosas né as uvas passas tá aqui a gosto se você não gostar e você tira tá bom então eu vou colocar porque fica muito bom então bora temperar bom então vamos lá né aqui eu vou colocar o peito de frango gente eu só cozinhei tá com temperinho tá tempero completo mas você quiser temperar depois não tem problema tá bom e desfiei aí na panela mesmo deu uma batida na panela assim chacoiei pronto então aqui eu vou vou colocar o presunto a mussarela o milho e também né a cenoura e rende viu gente um pouco ó fica bastante e as uvas passas e também salsinha e cebolinha a gosto então pessoal eu vou espremer aqui ó um limãozinho tá e o limão também é a gosto tá bom gente se você não quiser não precisa eu gosto sabe pouquinho das coisas um pouquinho puxado pro azedinho ai eu amo viu eu adoro pessoal esse salpicão aqui ele é simples e eu adoro gente assim bem azedinho viu eu amo e agora vou colocar a maionese meus amores sabe que é bom também você colocar aqui uma dica também tá eu só não vou colocar porque a minha acabou sabe a nata eu vou colocar umas duas colheres de nata tá bom aqueles potinho né você compra um potinho daquele de nata e pode colocar umas duas colheres de sopa gente fica muito bom agora eu vou mexer tudo muito bem então meus amores agora ó depois de misturar tudo muito bem aqui eu vou passar agora é esse meu refratário ai não coloquei nada embaixo ai fica fazendo barulho né desculpem ai viu gente vou ajeitar aqui pronto agora ó só dar uma ajeitada aqui né pode colocar uma saladeira né fica ó muito bom e agora eu vou vim com aquele mais gostoso aqui hein agora pessoal ai depois de você colocar na geladeira deixando gelar mais um pouquinho né para ficar bem refrescante na hora de servir você pode colocar a sua batata palha tá bom ó eu vou colocar já aqui porque eu vou tirar uma foto e vou experimentar aí com vocês tá mas na hora de servir você pode estar já colocando a batata palha para não murchar né aqui eu vou comer também já já ela e se sobrar também um pouquinho aí eu depois adiciono mais né batata palha sempre bem vinda no salto de cana olha só gente fica muito bom prontinho meus amores eu coloquei aqui umas tomatinhos cereja ó você pode enfeitar aí do jeito que preferir agora eu vou tirar uma foto manda sua fotinha lá no meu instagram me marcando lá tá bom e olha eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixe o seu joinha aqui para mim tá bom e compartilhe essa delícia olha só gente olha que maravilha que fica bem rapidinho e não tem muito segredo hein e fica top um grande beijo e até o próximo vídeo tchau rs e e e Legenda Adriana Zanotto